Oi gente, tudo bom? Então hoje o vídeo é de comprinhas e temos uma companhia muito, muito fofa Eu tenho que como essa cachorra E hoje é vídeo de comprinhas, tem bastante comprinhas acumuladas Tem Renner, Forever 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 Tem Forever, 21 Enfim, tem Forever, tem bastante cosméticos e vamos lá começar E muito acessório Começando por uma lojinha bem xinguilingue Eu fui no centro de uma cidade aqui vizinha da minha Que parece assim que a China e o Japão emigrou lá Só tem chinês, tem gente falando chinês e tem tudo barato E eu estava loucamente atrás dos óculos redondos, bem estilo hippie E eu paguei 20 reais, 20 pila cada óculos aqui Esse aqui que é dourado, que é bem espelhado O espelhado dele é azul misturado com verde E tem um fundinho roxo também É bem bonito Ele é bem bonito, bem style Gente, ela não vai me dar sossego E ele é bem estiloso, ele é bem redondinho É imitação daquele modelo da Ray-Ban, não sei o nome dele Mas tem vários que é lindo, inclusive eu queria mais Eu comprei ele na verdade porque eu faço muito foto pro Instagram, pro blog Então sempre que eu quiser trocar o óculos, que é muito interessante Porque o óculos muda todo o look E eu compro esses baratinhos Mesmo só pra tirar foto Não dá pra você ir na praia, não dá pra você sair com ele Porque é bem importante falar isso, eles estragam bastante a vista E comprei esse aqui também Ele é bem redondão, bem... E esse aqui também é em dourado, só que o dourado dele é mais discreto E ele tem uma lente espelhada com fundo rosado e verde Que eu estou in love demais esse óculos Outra coisa que eu fiquei, meu Deus, o que é isso, Deus? Quem não tem curiosidade de testar um desodorante Que fala que promete durar 5 dias É esse aqui, o Perspirex Que ele é lá da loja Perfu.Mida Perfumi E ele é um desodorante rolonzinho assim Tão eficaz que uma aplicação dura de 3 a 5 dias Eu, lógico, tenho o costume de passar desodorante todos os dias Mas os desodorantes que eu normalmente uso Eu tenho que passar, retocar duas vezes, três vezes no dia Esse é ótimo porque você passa uma vez Você tá cheirosa por 5 dias 3 dias, sério, ele dura Ele é muito bom, ele é bem forte Ele é um rolonzinho bem pequeno Eu acho que vale muito a pena o investimento É um produto bem inovador, bem diferente Que eu fiquei louca pra testar E fiquei feliz porque ele funciona E eu entrei nessa loja do Perfumi E eu queria, tipo, comprar tudo que tinha lá Eu simplesmente fali nessa loja De tão coisa boa que ela tem Outra comprinha foi na Renner E eu comprei uma blusinha Uma t-shirt de malha Bem simplesinha Que tá escrito Paris Paris E no fundo da letra tem a cidade de Paris E ela foi R$35,90 Foi bem baratinho E assim, ela é bem simplesinha Ela é de malha Mas eu acho lindo pra compor look Bem divertido E eu comprei especificamente essa blusa Pra montar um look temático Que eu fui desafiada por uma loja Que vai rolar um sorteio no meu Instagram Que tem a ver com Paris De volta ao mundo com... Eu não posso falar, mas É um sorteio que você pode ganhar uma viagem Pra Paris Que vai rolar no meu Instagram Então fique ligadinho Eu vou anunciar na fanpage do canal Então se você não me segue nas redes sociais Todo sorteio, tudo que rola por aqui no canal Eu sempre conto pra vocês nas redes sociais primeiro Então tem Snap, Instagram, Facebook E eu vou anunciar pelo Facebook Que é tudo de Deus ser forte Inclusive na fanpage Enfim, você pode, sei lá Mês que vem, estar em Paris Graças a essa blusa E agora, lógico Vamos mostrar as comprinhas da Forever Eu não comprei nenhuma roupa na Forever Eu assim, comprei muito, muito acessório Colar, brinco Eu nunca fui de usar muito acessório Só que agora eu tô viciada em usar brinco Colar, sério Então vamos mostrar Todos os colares eu comprei lá na Forever Esse foi o primeiro que eu tava louca atrás Que era um colar dourado De corrente, assim, bem grosseiro mesmo Pra você compor look com uma blusinha simples E eu paguei R$25,90 O legal da Forever Principalmente essa Forever que eu fui Que acho que foi da Outlet de Tupeva Perto do Hopi Hari Tem muito, muito acessório lindo e atualizado Da moda Inclusive esses pra usar com biquíni E eu não achei o preço muito caro Eu achei o preço super ok nos acessórios E são acessórios bons Pelo menos eu nunca tive problema com acessórios da Forever Tipo de enferrujar, quebrar essas coisas Próximo acessório Eu comprei duas argolas Dois brincos de argola lindos Um foi prata e o outro dourado São bem grandonas e bem bonitas Esse em prata Ela não é uma argola lisa Ela é uma argola toda trabalhada Essa aqui em dourada Ela é uma argola com duas Que é bem bonita também, bem diferente E eu paguei R$15,90 na dourada E R$19,90 na prata E também comprei essa cartela Que vem três brincos pequenininhos Assim pra você colocar no segundo No primeiro furo Pra fazer várias jogadinhas E tem um estilo bem hippie, bem barroco Eu tô curtindo bastante usar Em prata também Eu tô amando usar prata E ele vem três brincos E vem também tipo piercing fake E eu paguei R$25,90 nessa cartelinha Continuando na Forever Eu comprei esse colarzinho bem pequenininho Que ele tem um triângulo aqui embaixo E ele é em prata também E ele foi de graça Como assim? Como assim que ele tava na promoção Aí eu fui pro caixa E a moça falou Ah, esse aqui saiu de graça Por causa da promoção Eu acho que ele estava R$10,00 Ele é um colar super bonitinho Que ele fica aqui em cima Bem legal pra usar com gargantilha Fica bem style Outro colar que eu tô usando Que eu comprei lá na Forever Que eu acho que eu paguei R$15,90 É esse aqui Que ele tem um triângulo Ele é bem compridão Depois tem um pingentinho aqui Super fofo E eu paguei R$15,90 nele E eu tô viciada Eu tô usando com tudo Principalmente assim com t-shirts O último acessório da Forever Foi essa corrente dourada aqui Que ela é bem compridona também No estilo dessa que eu tô usando E ela também tem um triângulo Um pingentinho de triângulo no final E ela vem duas correntes em uma É super fofo E eu paguei R$13,50 Continuando em acessórios Eu recebi da loja Arroba Aloha Store Eu vou deixar contatos dos produtos Das lojas que você pode encontrar Lá no blog Ou aqui embaixo pra vocês Num link Que eu ganhei essa gargantilha De tecido de pano Que ela é em florzinha Super, super fofa Eu amo Já usei bastante já E também eles me enviaram Dois piercings de pressão Do certo Estão super fofos Já usei também em vídeo E eu acho bem legal Pra tirar foto Pra usar Em vídeo Eu acho super estiloso Pra compor um look também E eles me enviaram No prata E no branco E também comprei o livro Não se iluda não Da Isabela Freitas É o segundo livro que ela lança Ela também O primeiro livro dela foi O Não Se Apega Não Que eu já li duas vezes Eu amo os livros dela Infelizmente eu não tenho costume E o gosto de ler livro Mas os livros dela Foram livros que realmente Me entreteram Que eu li, sei lá Em uma semana E uma semana pra mim é pouco Pra quem não tem costume De ler livro É pouco Ainda tô no comecinho Falta bastante ainda Pra terminar Eu gosto bastante da forma Que ela escreve Ela tem uma linguagem bem jovem E ela é bem simples Na hora de escrever Eu não sou daquelas Que ler uma crônica Cinco livros num dia Quem já leu Me conta aqui embaixo Que eu quero saber O que você achou Nesse livro E por último Talvez o melhor de todos Eu recebi lá da loja Lilás Cosméticos Que é uma loja aqui Da minha cidade Ela sempre me manda Os novidades Que chegam das marcas E elas me mandaram Muitos Muitos Batons líquidos Muitos Assim, sei lá Acho que tem uns 20 batons líquidos aqui Vou começar com a marca Da Lilás mesmo Essa loja Lilás Cosméticos Lançou uma marca dela Que é a Lilás Makeup E tem cores incríveis Incríveis, incríveis Incríveis E são batons De qualidade ótima E preço acessível Então vamos começar Vou mostrar todas as cores Pra vocês Tem essa cor Que é tipo um vinho Um vermelho Meio vinho Que o nome dele é Paris E ele é um tom Bem vinho Bem vinhozão Bem bonito Tem esse rosão pink Que é o Florença Que ele é Que ele é bem pink Bem neon Bem bonito Eu ainda não usei Eu ainda não usei ele Vou testar Um coralzinho Um coralzinho Bem bonito Estilo GT Amando Eu sou a louca De fazer misturinha Eu nunca estou usando Só um batom Eu sempre estou misturando Com algum outro Hoje eu estou usando Um da Ricoste E no meio O Marshmallow Pra fazer um ponto de luz Pra dar impressão De lápis maiores Eu amo fazer isso Eu estou amando Usar com ele Fazer isso com ele Ele é um roxinho Bem branco E bem acidentado Eu não sou muito fã De usar ele sozinha Porque como sou muito branca Eu fico tipo assim Morri afogada E o último Que é da coleção passada Que eu amei Essa cor Que é o 42 Cola Marsala Que ele é um marromzão Estilo Kylie Jenner Eu estou achando ótimo Pra usar no dia a dia Bem fortão Bem bonito Bem inverno Bom então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece do meu joinha Também não esquece De se inscrever aqui no canal Brasileiro Eu sou a Julia Foch Todas as minhas redes sociais Vão estar aqui pra vocês Fiquem ligadinhos Que vai rolar sorteio Semana que vem no canal De uma viagem De uma viagem pra onde? Então é isso Um super beijo E tchau Ó a pessoa Tem um fetiche pro batom Ela vai dó Nessa cachorra Ela gosta de lamber Lambeu minha mão de batom Ficou cheia de batom Na boquinha